O chalé da pedra tem dois andares, no andar superior uma cama king e banheira com hidromassagem. No inferior, sala de estar, cozinha e lavabo. O chalé é construído em madeira e tem uma vista deslumbrante. Os chalés luxos são extremamente confortáveis. Cama king, lareira, banheira de hidromassagem dupla, varanda com vista deslumbrante e janelas blackout atomizadas envoltos pela mata nativa das montanhas. Uma vez em Minas, faça como os mineiros. Na hora que você pede o prato, aí você é surpreendida pelo prato e pelo sabor da comida. E olha só como é que o mineiro recebe aqui as pessoas que vêm visitar. Esse é um prato típico mineiro e nós estamos no restaurante da Drica, comida da Drica, que dizem ser uma das melhores cozinheiras da região. E nós viemos aqui conferir e vamos inclusive bater um papo com ela. Mas antes a gente vai experimentar essa delícia. Gente, olha, todo o prato mineiro vem com o ovo instalado em cima. Tutu de feijão, torresmo em todos os pratos. Você escolhe a carne e vem os acompanhamentos. A linguiça é acompanhamento, a batata frita é acompanhamento, torresmo é acompanhamento, o ovo é acompanhamento e haja acompanhamento. E eu faço com muito amor também, porque eu gosto de cozinhar. Então a cozinha para mim é uma terapia. Então enquanto eu estou cozinhando eu estou feliz. Então quando eu vejo o pessoal feliz, todo mundo elogiando, todo mundo agradecendo pela gentileza, pela qualidade da comida, eu fico super feliz, eu volto para a cozinha e faço cada vez melhor. A melhor parte de tudo é eu ter conquistado o pessoal da região. Então um vai passando para o outro, vai falando um aqui, outro ali, e assim o pessoal vai conhecendo. Mas hoje, graças a Deus, muitos turistas vêm. Eu trabalho com os turistas e com o pessoal daqui. Amamos a visita e a comida clara. Construções inspiradas na arquitetura alpina e temperaturas baixas em uma das cidades mais altas do país, Monte Verde reúne boa gastronomia e cenários de grande beleza. Entre as principais atrações da região está o centro de Monte Verde, onde se concentram os melhores restaurantes, bares e o coração de tudo é a Avenida Monte Verde. E para você que gosta de comer bem, Monte Verde também é o local para você estar e experimentar. Eu estou aqui com o chefe Edu Cardoso, no restaurante O Alquimista. O Alquimista já diz tudo, né? Aquela alquimia gostosa, né Edu? É, muito prazer, muito obrigado pela presença. É, o alquimista é o dom da criação, né? Então, a gente chama aqui que o alquimista é sinônimo de maluco, né? Todo mês, todo mês tem coisa nova, então é uma criação constante aqui. Bom, Edu, você está aqui há pouco tempo, você chegou na cidade, você já chegou com uma larga experiência de vários outros restaurantes, mas o pessoal que vem para Monte Verde gosta de uma comida boa, né? Olha, a gente veio com uma ideia de ir na contramão mesmo, né? Esses programas de televisão, de culinária, acho que nunca se teve tanto programa de gastronomia no mundo. E eu entendi que antigamente as pessoas iam para as regiões para comer a comida da região. Hoje, simplesmente, elas vão comer. Para quê? Para apostar, para criticar, para avaliar. Então, eu tive que pegar esse trem, tive que entrar nessa onda e trabalhar visualmente os pratos e trazer novidades também, não só de comida regional, mas cozinha contemporânea e mundial também. Temos também a cozinha mineira aqui no nosso cardápio inserido, não podia deixar faltar, né? A comida regional, truta, por exemplo. Mas, de fato, as pessoas ficam quatro, cinco dias aqui e uma hora não quer ficar comendo só fundi ou só pizza, né? Então, a ideia era diversificar todo o cardápio por isso. Você é de São Paulo e você tem uma experiência no litoral paulista, então você trouxe aqui frutos do mar, ou seja, enriqueceu ainda mais a culinária de Monte Verde. Isso, eu sou de São Paulo, a aveia é, são técnicas francesas, né? Então, incorporar a técnica francesa em tudo quanto é tipo de culinária, seja italiana, seja árabe, agora oriental também, com sushi, a regional, né? E quando a gente fala regional, em Brasil, é muito largo, né? É a gaúcha com as carnes, a comida mineira, aquela coisa de aconchego, comidinha mais caseira. Então, o que eu trouxe mesmo era trazer técnica e novidades, por exemplo, uma couve diferente, como temos aqui na mesa, um bolinho de feijão tropeiro, trazer as tradições e fazer criações a partir delas. Bom, e os drinks também, né? Vamos falar dos drinks, você tem drinks especiais. Aqui nós estamos com duas caipirinhas completamente diferentes, vamos falar dos drinks. É, essa primeira aqui é uma que eu gosto muito, né? Os domingos, 4 horas da tarde, é essa aí que eu tomo, é caju, limão e canela. Essa criamos aqui em janeiro, no calorzinho, embora Monte Verde seja uma cidade fria, tem calor também. E a outra com ingrediente regional, que é a goiabada cascão, né? Colocamos dois limões, o tai chi e o limão ciliano também. Bom, e quem vier para Monte Verde tem que passar um alquimista, né? Por favor, por favor, que é uma experiência de atendimento, de qualidade. A nossa preocupação com os ingredientes é muito forte diariamente, nós não fechamos, né? E temos uma diversidade muito grande nos pratos aqui. Obrigada, Edu. É um prazer, obrigado a vocês pela presença. Toda a avenida é decorada com muitas flores e casas com arquitetura inspirada na Europa alpina, rendendo ao Monte Verde o apelido de Suíça Mineira. O centro jura em torno de galerias, lojas, restaurantes, cervejarias e diversos outros tipos de estabelecimentos comerciais com uma arquitetura toda especial. Vale a pena caminhar sem pressa pelos corredores para descobrir cachaçarias, chocolaterias e todo tipo de delícia. Monte Verde é super conhecido pelos seus chocolates. Existem aqui várias fábricas de chocolate aqui na Suíça Mineira. Uma outra delícia que você precisa experimentar quando vier a Monte Verde é o strudel, que é uma torta de maçã que é feita pelos alemães. E os alemães aqui têm muitos descendentes que trouxeram mais esse pedacinho da gastronomia aqui para esse pedacinho da Europa, em Minas Gerais. Além da boa comida, a cidade tem várias outras atrações. Nós estamos no Parque Oxinho, uma área rural dentro de Monte Verde, onde você pode passar o dia para contemplar a natureza, as árvores, os pássaros, os chachins centenários que aqui se encontram e também pode trazer as crianças, que aqui também tem atividade para os pequeninos. Desde 2019, o distrito ganhou o gelado Ice Bar Monte Verde. É um estabelecimento feito totalmente de gelo, onde as temperaturas chegam a menos 20 graus Celsius, com várias esculturas de gelo para você tirar fotos inesquecíveis. Bem, nem só de comida vive o homem. Fomos conhecer o Bauer, um artesanato de origem europeia que literalmente tomou conta da cidade. Bom, Monte Verde, desde 2009, ele tem o patrimônio cultural do Bauer no município de Camanducaia. E agora, em março, também saiu a lei, eu acho que é 2564, que também é municipal, que é a Semana do Bauer, onde a gente institui a Semana de Vivências nas escolas e também para o turista. E o dia municipal do Bauer, que é o dia 2 de outubro, que é comemorado esse dia aqui na cidade. Então, eu junto com a Isildinha, que também é uma pintora autodidata dessa arte, passando pela avenida, a gente decidiu, vamos pintar os bancos, né? Porque Monte Verde precisa florescer. E aí, a gente formou um grupo, já somos em 12 pessoas que pintam, né? A primeira geração, a gente já está na segunda geração de pintoras de Bauer. E aí, começamos a pintar os bancos, o termômetro, o coreto, e a gente foi florindo a avenida, né? Para depois, quando passasse essa pandemia, a gente poder receber os turistas, porque a gente ficou quase três meses fechada a cidade. E aí, depois, surgiu a ideia das lixeiras. Então, hoje, a nossa avenida tem tanto o banco pintado, como as lixeiras, todas por artistas locais que fazem essa pintura. A Semana do Bauer, esse ano, vai ser do dia 2 ao dia 9 de outubro. É sempre na primeira semana de outubro que a gente vai fazer essa experiência da semana, né? Que a gente está começando a formar. Outra grata surpresa, o Day Bar Monte Verde, um bar do It Yourself, situado na Hortências Pousada Boutique. É um bar-atelier onde os turistas podem passar por momentos relaxantes. Primeiro, da América Latina, faz parte do conceito por a mão na massa. Do It Yourself. O Day Bar, a primeira vez que eu tive contato, tem um em Portland, pra cima de Nova York, que é esse conceito do pôr a mão na massa e, ao mesmo tempo, tomar um drink. Quando eu vi uma reportagem falando isso, que existia um lugar assim, fiquei maluca, né? Eu falei, nossa, o que é isso, né? Muito legal. E aí, não tirei aquela ideia da cabeça. E aí, foi que eu fui montando aqui, já vim morar, né? Pra ter uma vida mais tranquila. E aí, eu acho que agora casou de vez, porque é o lugar que eu pinto, meu ateliê do lado. E o lugar também pra receber as amigas, pra conversar aqui com os hóspedes até tarde, né? Então, aqui no Day Bar, tem desde a bebida não alcoólica, café, chá, caputino. E tem as bebidas alcoólicas também. A grande modinha agora é o gin, né? Porque todo mundo quer tomar gin, quer pôr a especiaria, quer pôr o xarope. Eu tenho uma variedade enorme de xarope. Então, é a febre. Todo mundo, às vezes, quer tomar um drink também antes de ir passear, né? Então, passa por aqui, vira um roteiro do hóspede, passar pelo bar. Então, a pousada, que ela tem 30 anos, ela era da minha sogra. Minha sogra é uma artista também, então foi uma coincidência. Ela sempre pintou porcelana, né? E aí, eu comecei, eu mudei o conceito da pousada pra pousada boutique. Antes, ela se chamava pousadas hortências, e agora ela virou hortências pousada boutique. E ela tem, o que que é uma pousada boutique, né? São cantinhos aconchegantes, onde a pessoa gosta de ficar. A gente foi fazendo isso ao longo do tempo. Ela tem trabalho de uma artista, né? Ou de várias artistas. Eu tô colocando nos quartos alguns trabalhos. E ela é uma coisa, assim, mais intimista, mais próximo do proprietário, né? A gente faz questão de atender todo mundo. Monte Verde, apesar de ser apenas um distrito de Camanducaia, tem muitas outras opções de lazer. Além dessas que nós mostramos aqui no programa. E se você quiser rever, vá até o nosso canal do YouTube, Malu Visita. E não se esqueça de deixar um recado lá. Se você gostou, se você quer ver mais viagens, mais lugares bonitos, aqui no nosso programa. E vá também até o nosso Instagram, arroba Malu Visita. Deixa um recadinho lá pra mim, pra eu saber o que você gosta de ver aqui no nosso programa. Agora eu quero agradecer a todos os nossos parceiros em Monte Verde. Vou começar agradecendo o Cláudio Oliva, da Assim Pitu, que preparou essa viagem para a gente. E tem também o Hotel das Pedras e Sonhos. Esse hotel maravilhoso que nos recebeu também. A Drica, do restaurante da Drica. O Edu, o chefe lá do Alquimista. E também o Ice Bar, que nos recebeu também prontamente. O Parque Oxim e a todas essas artistas maravilhosas de Monte Verde, que nos receberam e nos deram essas entrevistas maravilhosas. A Paula e a Manu.